Virada de jogo, nem tudo está perdido. Quando tudo parecia perdido, mas não está. Como eu falo pra você, a política é igual um torneio, um campeonato de futebol. Ontem, ganhamos de goleada. Hoje, podemos perder, podemos empatar, ou podemos ganhar mais uma vez. Mas a realidade é que todos os dias nós vamos acumulando pontos. Chegando no final, o que tem mais pontos ganha. E eu acredito que nós iremos levantar essa taça, nós iremos vencer esse jogo. Por isso que eu digo, nem tudo está perdido. Porque eu acredito que a gente vai virar esse jogo. Ah, mas Fábio, eu não acredito mais. Eu acredito que Lula se perpetua no poder. Eu acredito que a direita nunca mais volta. O Brasil já era. Eu sei, muitas pessoas estão pensando assim, porque só vê coisa ruim. Só tem coisa ruim acontecendo. A economia afundando, o Lula só falando besteira, corremos riscos de sanções. Ou seja, só besteira acontecendo no mundo, então fica difícil a gente ver uma luz lá atrás do túnel. Fica muito complicado. Mas eu digo pra você, eu acredito. Eu acho que os Estados Unidos, ele começa... Porque os Estados Unidos, o Brasil, desculpa, quebrou aquele teatro das tesouras. O Brasil viveu no teatro das tesouras por muitos anos. Os Estados Unidos também viveu no teatro das tesouras. E os Estados Unidos conseguiu quebrar. Então o Brasil começa a ficar muito parecido com os Estados Unidos. Você vê essa balança, alternância de poder. Os Estados Unidos, você vê o Ronald Reagan ganhou. Depois do Ronald Reagan, vem o Bush pai. Depois do Bush pai, veio o Clinton com a esquerda. Depois da esquerda, veio o Bush filho com a direita. Depois do Bush filho, veio o Obama com a esquerda. Depois do Obama, veio o presidente Donald Trump com a direita. Depois do Trump, agora tem o Biden. Saindo o Biden, entra o presidente Donald Trump de novo. Tomara. Então eu vejo que o Brasil começa a fazer a mesma coisa. Nós tínhamos a direita forte, saiu a direita e entrou a esquerda. Eu acho que a direita está se preparando para entrar com tudo nas próximas eleições. Acredito que a gente vai dominar as eleições municipais. E acredito que a gente vai dominar essa eleição mundial que é o presidente Donald Trump. Que vai chegar para trazer paz a esse mundo. Trazer paz a esse mundo. Então galera, nós iremos vencer essa batalha. Então eu acredito. Por isso que eu digo, virada do jogo, nem tudo está perdido. Também vamos falar sobre Lula, assim, no decreto da GLO. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós seremos invadidos? Quer dizer com essa agora da GLO, os governadores pedem o poder sobre o Estado? O Lula está querendo bloquear as ações do nosso Congresso? O que quer dizer essa GLO? Vamos explicar para você em 22 minutos. Vai ser rápido. Vapt vupt. Vamos tentar fazer tudo isso em 22 minutos, tá bom? Meu nome é Fábio do canal Vida Gringa. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal. Dá o seu joinha. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Vamos nos unir. A união faz a força. A união também faz o açúcar, né? Agora, muitos inscritos foram lá no comentário e falaram Fábio, a união continua fazendo açúcar. Eu nem sabia mais. Isso é uma piada muito velha, né? Mas inscreva-se no canal, dá uma força para a gente. Eu quero começar aqui com uma fala do Xandão. Essa aqui eu vi e eu preciso mostrar para vocês. Não sei se você viu, mas preste atenção no que o Xandão fala aqui. Olha só isso aqui. Peraí, como é que é? Ele fala uma cena patética e triste para o Brasil. Vamos ver de novo, Xandão. Aí ele fala uma cena patética e triste para o Brasil. Uma cena que foi veiculada no mundo todo. Aí ele fala uma cena patética e triste para o Brasil. Uma cena que foi vista no mundo todo. Aí... Aí... Não sei. Será que ele está falando dessa cena aqui? Ó. Será que ele está falando dessa cena aqui, ó? O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está. E eu, né? E eu, né? Será que ele quer dizer isso? Porque ele falou, né? Que é uma cena patética. Como é que ele falou? A cena patética... Vamos ver. Aqui, ó. 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 Aqui, ó. Ó. Uma cena patética e triste para o Brasil. O Brasil... Uma cena que foi... Vinculada no mundo todo. Rapaz, essa cena aqui... Ela é patética. Entristece o Brasil. E ela foi vinculada no mundo todo. Essa aqui é na Itália. Na Itália. Internacionalmente. Deve estar se referindo a isso. Acredito. Porque, realmente, isso foi uma cena patética. Entristeceu o Brasil. E foi vista pelo mundo todo. Envergonhou geral. Só que não. Só que ele queria falar disso aqui, ó. Uma cena patética e triste. O Brasil... Uma cena que foi... Veiculada no mundo todo. O presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal. E chamando o seu cabo eleitoral. Vestido. Com a sua tradicional vestimenta. Verde. Periquito. Vestido. Para fazer campanha. Ele faz a apresentação agora para o presidente. E aí dá o início ao desfile. O que tem de patético aqui? É o primeiro elemento do desfile. Agora você não... Honestamente. Olha essa imagem. De acordo com o Alexandre de Moraes. Isso aqui é uma cena patética. E aí... Você olha essa imagem aqui. E você me diz o que é mais patético. Ou... O que é patético? O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? O senhor está... Eu, né? Eu, né? De acordo com a polícia italiana... Ele está mentindo. Mas Fábio, ele está falando a verdade. De acordo com a polícia italiana... Diz que está mentindo. Então cada um tem que tomar a sua decisão, né? Mas na minha opinião... Tirando toda a emoção... Aquela imagem do Alexandre de Moraes... É muito mais patética... Do que a outra imagem do presidente... Simplesmente ali no dia 7. Mas essa é a minha opinião. O que você acha? Qual das duas imagens foi mais patética? Ou... Qual imagem realmente foi patética? Porque... Na verdade eu só vi uma imagem que foi patética. Olha só isso aqui. O peixe morre pela boca. Olha só isso aqui. E Haddad... Que não é um economista. Eu já entrevistei vários ministros da economia ou da fazenda, dependendo... Como é que é? Não, não, não. Não é possível. Não é possível. Esse esquerdista não falou isso. Eu não ouvi direito. Não. Não. Não, não. Não pode ser verdade. Eu entendi errado. Vou voltar de novo. Vamos lá. Espera aí. Ele não é o quê? E Haddad, que não é um economista. Eu já entrevistei vários ministros da economia ou da fazenda, dependendo do governo, muda-se o nome, mas gerentes da política econômica e financeira do Brasil, que são reféns de uma ortodoxia. Eles estão de olho em PIB, dólar, juros, importação, exportação. O que eles aprenderam nas escolas de economia. Então, ele não é economista? O ministro da economia não é economista. E isso é bom. Espera aí. O ministro da economia não é economista e isso é bom. Entendi. Entendi. Então, é aquela coisa, né? Quando eles veem que o negócio está afundando, quando eles veem que o negócio está indo para o lado errado, aí o ministro da economia não é um economista, mas ele é político. E a gente quer o político ali para fazer isso. Entendi. Não entendi nada, mas é o que ele falou, né? É o que ele falou. E aqui eu quero terminar junto com vocês o que nós falamos no nosso vídeo de ontem. O nosso vídeo de ontem, o Valdemar, ele fala umas besteiras aqui e a gente precisa ver todas as falas dele para a gente entender o que está acontecendo. Vamos lá. Se tiver acordo, nós liberamos. Mas Bolsonaro defende a candidatura de Salles pelo PL ou por algum... Não, não, não. Nunca defendeu. Esse assunto nunca foi discutido no partido. Nunca tivemos essa preocupação. Nunca... Nós sabemos que um deputado de extrema direita perde a eleição em São Paulo. Por quê? Aqui nós falamos um pouco no nosso vídeo de ontem, né? Primeiro que ele chama o Salles de extrema direita. E a gente tem que discordar com isso. Não tem nada a ver com extremista. Nada que venha uma coisa com a outra. Poderia até dizer que o Salles é meio nervoso, meio estourado, meio aloprado. Tudo bem. Mas ele pode falar, ele pode agir como se fosse alguém extremista. Mas ele não faz absolutamente nada que seja de extrema direita. Portanto, não é alguém de extrema direita. E eu não entendo, ou entendo, mas já falei para vocês várias vezes, que esse Valdemar não é confiável. Esse Valdemar não presta. Mas o que a gente pode fazer? A gente tem que ser pragmático. O Bolsonaro está junto com o PL. Ali tem muita grana, tem muitos partidos. E nós precisamos estar ali por enquanto. Até a gente criar o nosso próprio partido. Mas olha só, continua. Vamos lá. Não, não acredito. Ele vai somar, ele não vai fazer os votos suficientes para chegar no segundo turno, mas ele soma, tem os votos do Ricardo Nunes, daí vai provocar o segundo turno. E eu não vejo saída de não ter segundo turno em São Paulo. E aí no segundo turno, o senhor acha que o Nunes... O senhor da direita bota no Nunes, não tenho dúvida disso. Ninguém bota no bolo. O pessoal até... O cabelo do camarada fica em pé, com não sei falar o nome do bolo. O pessoal da direita. Então aqui a estratégia que está sendo cada vez mais clara para a gente é assim. O Salles, ele vai sair como candidato à prefeitura. O PL, junto com o Bolsonaro, apoia o Nunes. Com o Fábio, não sei o que lá, que o nome dele é difícil, a Bessa, como vice do Nunes. O Salles, ele consegue alguns votos, mas não consegue votos suficientes para ir para o segundo turno. Segundo turno, vai Boulos e o Nunes. O Salles apoia o candidato Nunes no segundo turno. E aí a gente ganha do Boulos. Bom, não é... É o que a gente está falando. A política tem que ser pragmática muitas vezes. O Nunes não é alguém que a gente goste, né? Mas será uma eleição do voto contra o Boulos. Porque qualquer coisa é melhor do que o Boulos. Então é isso que vai acontecer. Nós não temos um candidato que a gente pode dizer, esse cara é de direitos, esse cara é forte, esse cara é conservador. Não temos. O que nós temos? O Nunes. O Nunes, ele vai se juntar ao Tarcísio. Tarcísio e o Nunes ali vão trabalhar bem. E São Paulo vai ser beneficiado por essa visão, pelo PL, vai estar por trás ajudando. Mas o ideal seria ter alguém de direita ganhando. Só que nós temos que entender o que ele falou ali. É muita verdade. Uma direita pura não ganha na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela é muito direita limpinha, muito esquerdinha, muito centrão. Então é difícil para uma direita pura ganhar em São Paulo. Foi o próprio presidente Bolsonaro que falou isso e a gente tem que entender. Então tudo indica... Ninguém está dizendo que isso aqui é o que vai acontecer, tá, pessoal? O que nós estamos dizendo, tudo indica que isso aqui é a visão do que está acontecendo. Tá bom? Tudo indica. Vamos botar aqui. Tem mais uma aqui. Vamos lá. Agora, tem vários parlamentares que votam com o governo. E em assuntos de imposto, essas coisas. Não em pautas conservadoras. Na pauta conservadora, todos os deputados e os senadores do PL estão unidos. Nas pautas conservadoras. Agora, quando se trata de recursos, essas coisas, tem uns que têm interesse em votar com o governo, com o governador dele, para poder levar recursos para os seus municípios. Então ele fala aqui umas coisas interessantes, né? Que o próprio PL, ele votou, se eu não me engano, 80 e poucos por cento contra o Lula. Então você teve ali uma porcentagem, eu acho que era 88%, se eu não me engano, a gente vai ver aqui. Mas uns 10, 12% a favor do Lula. Então as pessoas falam, então o Fábio Pérez está a favor do Lula? Não necessariamente. Existem coisas que são pró-governo, que também são o que a gente acredita, tá bom? Então, por exemplo, o Lula, como eu sempre expliquei para você, até um relógio quebrado acerta duas vezes. Então o Lula vai acertar às vezes. E quando ele acerta, a direita vai votar junto com ele. Entendeu? Então são coisas que têm que ser uma visão pragmática. Então, votar a favor do Lula em coisas que são pautas importantes para a população brasileira, não tem nada de errado. Errado é votar em favor do Lula com agendas dessa cultura nojenta deles e a agenda da esquerda. Aí já é outro assunto. Aí já é outro assunto. Então nós temos que abrir a mente para entender isso. Porque até nessa entrevista aqui eles falaram números exatos. Olha só essa entrevista aqui. Do PL, certo? Sim. O PL votou na oposição 86% das vezes. Porque tem 12% das vezes de pessoas que não votam na orientação do partido ou que se consideram em... 14% no caso, né? Curiosamente, o Novo tem mais votos de oposição que o PL. Então ele está falando aqui para um dos melhores deputados, diga-se de passagem, o Príncipe é um dos melhores deputados que nós temos no Brasil. Precisamos trabalhar para ajudar a candidatura dele, precisamos trabalhar para ajudar a candidatura dele, trabalhar para ter mais visualização e etc. Mas o que ele fala aqui é que o PL, 86% vota contra o Lula. Mas o Novo, 90% vota contra o Lula. É o que eu vim falando para vocês. O Partido Novo é um bom partido. Talvez o Partido Novo seja o melhor partido que nós temos hoje no Brasil, tá bom? O PL é aquela mistura, só que o chefão do PL, o Valdemar, ele não presta. Ele não presta. Mas, como eu falei para você, temos que ser pragmáticos, temos que entender que esse é o nosso partido, vamos apoiar, o presidente Bolsonaro vai dar a liderança, vai guiar e a gente vai seguir o nosso presidente para votar para as pessoas certas no GACIA. É isso que a gente vai fazer, botar a nossa vontade de lado e seguir o que o presidente Bolsonaro está indicando a gente. Ele entende mais da política do que nós entendemos. Então, nós precisamos seguir a orientação do nosso presidente. Eu acho que isso aqui está muito simples para a gente entender essa jogada. Vamos ver aqui o que está falando a CNN. O presidente da República e alguns de seus principais ministros reuniram-se hoje com alguns dos principais parlamentares que são da base do governo no Congresso. Lula tinha só um recado aos parlamentares que aprovem sem delongas tudo o que o governo precisa para aumentar a arrecadação de impostos. Na verdade, o recado não foi dado aos deputados, senadores, ministros, a base do governo. O recado foi dado para todos nós, para nós que pagamos impostos. Preparem o bolso. O governo está dominado por uma sanha arrecadatória cuja intensidade é proporcionalmente inversa à falta de dinheiro. O governo achava que conseguiria levantar 168 bilhões extras, extras em receitas até o ano que vem. Só que o ano que vem já está aí na esquina. Mas não os bilhões que faltam para fechar as contas. O governo prefere pôr a culpa pelo buraco, no judiciário que crisou despesas, e no Congresso, que está demorando para aprovar matérias que aumentam a arrecadação de impostos. Na verdade, o governo Lula III caiu numa armadilha que ele mesmo criou quando decidiu tratar das contas públicas com ênfase na receita e não no corte de despesas. Qualquer um que já lidou com contas sabe que o governo consegue, quando quer, controlar despesas. Mas tem bem menos controle sobre receitas. A política toda hoje se resume nisso. Arrecadar. Essa é a grande verdade. O governo Lula, incapacitado, o que ele tenta fazer? Ele tenta aumentar as despesas e arrecadar mais dinheiro. Ou seja, ele começa a gastar, 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 pensando que aumentando o imposto, ele vai arrecadar mais e cobrir esse rombo. Sendo que, conforme a economia está parando ou já está indo de marcha a ré, ele começa, ainda que aumentou os impostos para os pobres, os pobres estão tomando fumo, o que acontece? Ele começa a arrecadar menos. Então começa a virar um ciclo vicioso aonde ele gasta mais, tem que pedir mais imposto, não é suficiente para pagar, ele continua gastando mais e continua sem arrecadar mais. E como o cara falou, a lógica é o quê? A lógica é, se eu quiser, eu tenho todo o controle em cortar os gastos. Eu consigo cortar os gastos, mas eu não consigo prever quanto eu vou arrecadar. E é esse o erro do Lula. Então o que a gente está vendo? Por que que, Fábio, como é que você sabe, Fábio, que nem tudo está perdido? Porque eu estou vendo que as coisas não estão perdidas. Porque eu estou vendo que perdido é o Lula. Se o Lula está perdido, quer dizer que nem tudo está perdido. Porque se o Lula está perdido, quer dizer que a gente vai voltar a vencer. O Lula está desesperado. Nós temos uma eleição agora, municipal, que precisamos trabalhar sobre isso e ter grandes resultados. Precisamos. Então vamos falar um pouco agora sobre a GLO. Eu estava vendo a GLO. Aqui a gente tem aqui. E a gente pode dar uma lida. E eu depois, pessoas, são 20 minutos, só tenho dois minutos mais. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivamente falando sobre GLO, a diferença de intervenção federal. Tudo isso para a gente entender direitinho o que é. Tá bom? Mas agora vamos ler rapidinho aqui para você só aliviar um pouco a sua barra. Lula assina decreto para GLO em portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. Então já entendendo que é uma GLO para portos e aeroportos. Lembrando a você que diferente de uma intervenção militar, não precisa do Congresso. O Lula decreta simplesmente. Na verdade, GLO é algo muito comum, muito corriqueiro, tá? As pessoas não entendem isso, mas é. Segundo o presidente, o emprego de militares das Forças Armadas nos portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Santos, e nos aeroportos de Guarulhos e Galeão, vai até maio de 2024. O presidente Luiz Inácio Perdido da Silva assinou nessa quarta-feira um decreto de garantia de lei e da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro, São Paulo, com duração até maio de 2024. A medida abrange os portos de Itaguaí, Rio de Janeiro e Santos, e os aeroportos de Guarulhos e Galeão. Com o decreto assinado por Lula, militares das Forças Armadas atuarão nesses locais. A edição do decreto de GLO para os portos e aeroportos foi antecipada pelo colunista G1. Esse decreto, ele estabelece a criação de uma operação integrada de combate ao crime organizado. E, por isso, estou fazendo esse decreto de GLO especificamente para o porto do Rio de Janeiro, porto de Santos, porto de Itaguaí, aeroporto de Galeão, aeroporto de Garulhos, disse Lula, no Planalto, blá, 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 blá. O presidente afirmou que haverá um comitê de acompanhamento integrado das ações de segurança coordenada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. As duas pastas apresentarão um plano de modernização de atuação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Exército Aeronáutica e Marinha, visando melhorar a atuação em portos e aeroportos e fronteiras. A Polícia Federal ampliará as ações de inteligência e as operações de prisões e apreensões de bens pertencentes às quadrilhas milicianas, especificamente no Rio de Janeiro, disse Lula. Lula fez a assinatura do decreto de GLO no Palácio do Planalto, acompanhado pelos ministros José Múncio, da Defesa, Flávio Dino, da Justiça, e Rui Costa, da Casa Civil. Também acompanharam o evento os comandantes da Marinha, o almirante Marcos Olsen, do Exército, general Thomas Paiva, e da Aeronáutica, Brigadeiro Marcelo Damasceno, o diretor-geral da Polícia Federal, Andréios Rodrigues. A FAB, a Marinha e o Exército, ao todo o segundo ministro da Justiça, o Flávio Dino, serão empregados 3.700 militares das Forças Armadas, sendo 2.000 do Exército, 1.100 da Marinha, 600 da Aeronáutica. Muitas pessoas e muitas matérias falaram que o Exército não estaria junto, mas aqui nessa matéria, claramente, são 2.000 soldados do Exército, 1.100 da Marinha, 600 da Aeronáutica. O comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, explicou que os militares terão poder de polícia nos aeroportos de Guarulhos e Galeão. Então eles terão poder de polícia. Quando você tem o GLO, então ali no caso, os policiais terão poder de polícia. Não vamos substituir os policiais estadual, diz Dino. Após o anúncio do Lula, os ministros envolvidos nas ações concederam a entrevista. Flávio Dino explicou que Lula optou pelo GLO nos portos e aeroportos porque o governo considerou a melhor maneira de realizar um trabalho integrado. Na semana passada, Lula afirmou que não assinaria decretos de garantia da lei e da ordem e que não quer militares das Forças Armadas nas favelas, brigando com o bandido. Segundo Dino, o presidente se referiu às ocasiões e as ações militares em ruas e bairros, o que não acontecerá a medidas atuais nessa quarta-feira. Então, pessoal, vamos entender aqui. Depois eu vou ter que fazer uma live exclusiva para as pessoas realmente entenderem o que está acontecendo. Mas, basicamente, por exemplo, eu, pessoalmente, eu não gosto quando fazem uma GLO ou qualquer coisa que o exército entra em favelas, etc. e tal. Eu acho que a polícia é muito mais preparada, bem preparada, do que o exército. Eu prefiro que a polícia entre no morro e na favela do que os soldados que não estão preparados para isso. Mas, se você usa os soldados para portos, aeroportos, fronteiras, etc., eu acho que é bem bolado para você pegar cargos, você pegar transportes de coisas ilegais, etc., e tal. Então, eu acho que, nesse aspecto, é bem bolado. Muitas perguntas... Fábio, será se Lula está fazendo isso porque está com medo de uma invasão? Não vejo isso. Não vejo isso. Fábio, será se Lula está fazendo isso porque o Lula está querendo tirar o poder, a autoridade, por exemplo, do Tarciso, que está fazendo um grande trabalho em São Paulo? Assim, Fábio, como foi feito em Brasília, onde tiraram o governador? Não. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, foram os próprios governadores que sugeriram isso ao Lula. Porque eu já tinha lido para vocês, duas semanas atrás, se não me engano, aonde os governadores deram essa sugestão. Olha, a gente pode fazer uma GLO e a gente coloca eles em portos e aeroportos. Foi o que os próprios falaram. Mas aí o Lula falou que não, porque isso, por causa daquilo, aquela coisa toda que o Lula fala. Mas aí, a gente está vendo nesse momento nada de extraordinário. É simplesmente os soldados fazendo o papel de polícia em aeroportos e portos para realmente parar com esse crime organizado. É isso que está sendo indicado, mas nós iremos fazer uma live exclusiva para isso, bem detalhada, porque agora já passamos bastante do nosso tempo. A gente tenta fazer todo dia, seis da manhã, 22 minutos. À noite, a gente chega a 30, mas de manhã, 22 minutos. Então, o próximo vídeo, talvez, a gente faça mais sobre isso, porque é um assunto muito interessante, tem muita pergunta e pouca resposta. Então, a gente vai tentar fazer isso depois, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês, vocês têm um dia maravilhoso, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Se não tiver o vídeo agora, lá para meio-dia, uma da tarde, certamente, às 20 horas, estaremos de volta, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos vocês, não esqueça de dar o joinha, galera. Tchau, tchau. Tchau.